Dois acessórios instalados nesse Toyota Corolla 2018, dessa vez no vídeo, mas instalamos outros itens também. São os frisos laterais, modelo faca, na cor exata do veículo, com o nome Corolla, com a escrita Corolla em baixo relevo, fixado com fitas 3M, aqui em nossa loja você tem toda a instalação e toda a garantia. Agora as maçanetas cromadas do GLI Upper, essas maçanetas são específicas para o Corolla GLI, ela vem na versão GLI Upper. Modelo original, fixados também com fita de 3M, e olha como dá uma cara, como dá um destaque para o carro, esses dois acessórios, e deixa ainda mais bonito o Toyota Corolla 2018. Lembramos que temos toda a linha de acessórios, Toyota Corolla 2018, vem já para a DECAL 36 Acessórios, a loja que tem prazer em atender. O que é que tem que acontecer? O que é que é que? O que é que SOFA? O que é que é que é que é que é que é aunos atendente? Apoides. O que é isso? O que é que é porque é que é, bem.